Agora é André e Marília, unidos por Pernambuco. Eu e Marília estamos juntos nas mesmas lutas e não é de hoje. Quando Marília criou a lei da dignidade menstrual, eu apoiei e aprovamos no Congresso. Quando ela enfrentou forças poderosas que quiseram vetar a lei, vibrei com a vitória dela. Depois de uma longa batalha, a gente venceu e o projeto agora é lei. No Senado, vou ampliar essa e outras lutas de Marília pelos direitos e proteção das mulheres.